Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saudações Netbobáticas Ora pessoal sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube E hoje trago-vos aqui então o Taser Trailer que eu fui ver o filme Fui ver o filme logo na primeira sessão de estreia, portanto logo à meia-noite E no final eu fiquei sempre aos queios Sim, porque eu sou aquela pessoa que depois do filme fica sempre para os créditos Sobretudo nos filmes da Marvel Mas pronto, Tomb Raider também fiquei à espera que acabassem os créditos E, para surpresa minha, foi exibido então este trailer Que eu pensei, ai tal a Crystal Dynamics, a Square, os próprios sites do Tomb Raider Dizem que amanhã sairá um trailer do jogo Shadow of the Tomb Raider E então o que é que acontece? Eu pensei isto, era um Taser? Porque basicamente vi esta cena, é um Taser E amanhã temos o trailer completo, portanto Eu estou a fazer aqui uma reação a uma coisa que eu já vi no cinema Mas vou ver porque não vi, não vi bem pá, fiquei do tipo Já me estava a levantar para me ir embora Porque pronto, um gajo vai ver um filme, sai de lá às 3 da manhã Ainda tinha que fazer 50 quilômetros e então, pinga-te, vamos lá e bora se despachar Então começa esta cena não representativa da jogabilidade real Not actual gameplay, portanto foi a versão inglesa que apareceu E o que é que aparece? Pimba! O Taser do jogo E eu, what? Voltei-me a sentar Portanto, vamos então ver aqui Shadow of the Tomb Raider O novo jogo que sairá então em Setembro E temos o reveal completo em Abril Esta E3 vai ser muito boa e muito má Não sei A Xbox costumava ter então aqui uma exclusividade no jogo Mas ele já avisou que vai sair então na Steam, na Playstation 4 e também na Xbox One Com as suas versões Pro e Xbox One X, etc. Vamos lá ver, portanto isto não é representativo da jogabilidade real Portanto, isto é uma adaptação quase cinematográfica feita pelo computador, não é? Uma cutscene, digamos assim Mas vamos ver então este pequeno vídeo, ok? Bora lá então! Pau! O que é que tínhamos ali? Tínhamos ali o Eclipse Ok, ela é sempre a correr, não é das selvas Portanto, vamos ter uns espaços abertos mais ou menos Se calhar não muito lineares Mas ainda nunca houve um jogo aberto Houve uma espécie de jogo aberto em Tomb Raider Em Angel of Darkness Que tinha assim umas 3 ou 4 ruas para explorar Para achar não sei o quê Acho que era um item qualquer Que depois dava então para passar de nível Mas nunca houve um jogo que fosse Tomb Raider de espaços abertos Mas o remake de 2003 já fazia umas zonas bastante grandes para explorar E isso por acaso é curtido Portanto, aqui vamos ter novamente Lara em selvas Vocês não viram? Mas eu vou passar aqui para trás Ui, isto só passou 5 minutos Espera aí Vocês não viram ali uma coisa? Se calhar foi muito rápido Alguns podem não ter reparado Mas o machadinho O... A piquareta do gelo está de volta Vocês veem além do lado Aliás, o gajo posto também está marcado com Com... Com uma caveira Temos ali um símbolo Parece até os símbolos dos templados do Assassin's Creed Mas do vosso lado Do meu lado esquerdo Portanto, do lado esquerdo em que vocês estão a ver isto Do lado esquerdo está ali o machado a levantar Em que Lara está encostada a árvore Vocês portanto vão ver o machadinho ali a levantar Como pode dizer Viram não? Viram não? Vamos ver mais uma vez Vamos ver mais uma vez Olha lá o machado Olha aqui o machado O machadinho aqui a subir Ó, por isto Ui, espera aí, espera aí Eu uso aqui o Lara Croft a subir as montanhas e tal Ok, vamos ter novamente a escalada Isto já estava presente nos últimos dois jogos Em Tomb Raider de 2003 E Rise of the Tomb Raider Portanto, temos novamente a escalada É um dos marcos deste tipo de jogos Tanto Uncharted como Tomb Raider São muito à base disto Escalada, escalada, escalada Era uma vez um jogo de plataformas Às Indiana Jones Que deu origem a Tomb Raider E o Tomb Raider deu origem a Uncharted Eu digo assim porque os estúdios também Dão os parabéns uns aos outros E basicamente É bem, eles sabem que isto é muito parecido Aliás, Nathan Drake e Lara Croft Lara Croft está cá há mais tempo Mas o Nathan Drake fez logo além Um boost visual e de jogabilidade espetacular Que depois o remake de Tomb Raider foi buscar Portanto, temos aqui Um vai atrás do outro e assim Mas Tomb Raider vai ter novamente então escalada É um dos principais pontos Fulcrais da jogabilidade Vamos continuar? Oi, passou além qualquer coisa Eu por acaso nisto não reparei Temos aqui, sei lá, isto é Maia, temos além mais homens pendurados Que um pouco regressa às origens De remake Temos além um templozito Um templozinho que eu acho que é Ou Maia ou Azteca E isso comprova-se com o eclipse Lunar ou Solar, sei lá Eu já explico porquê Mas aparecia aqui Qualquer coisa aqui a passar a frente Que eu não sei o que é que era É bem, não percebi o que é que era Porque aparece aqui no canto inferior Esquerdo, aparece aqui uma cena a mexer Eu acho que são índios Eu acho que são índios Maias, Aztecas Sei lá, não sei Aí está Dentágua Porrada, porrada, porrada e porrada E temos montes de pessoas Vocês viram? Há montes de pessoas lá em baixo Portanto, o pessoal fica a olhar para o eclipse Fica a olhar para Aqui, aspiramos estas Fica a olhar para a Lara Croft Mas não vê que cá em baixo Há toda uma região a mexer Portanto, há montes de civis a descer E lá está, pronto Jogo disponível em 14 de Setembro de 2018 Eu espero comprar a edição Colecionador deste jogo Porque não comprei a de 2000 A de 2003, não sei Não, a de 2003 comprei Não comprei foi a de Rise of the Tomb Raider E porquê? A estátua estava muito a fatela Muito a fatela E eu tenho estas estátuas da Tomb Raider Que me custaram Já há bastante tempo 150 euros, 200 euros Tive que as vender É verdade Ainda tenho uma Mas está ali Mas... Epá, tive que as vender Porque... Enfim Há tantos privados Mas... Eu espero que isto tenha uma edição Colecionador muito fixe E... Pois... Sai em pop Aquela sempre Um merchandising normal E eles estão a aproveitar então O merchandising do filme Para anunciar o jogo Isto também acontece muito com o Star Wars A Electronic Arts lança o Star Wars Beta Front No mesmo ano em que sai Mais um episódio XYZ Da saga de trilogia Da nova trilogia Através já da Disney oficial Digamos isso Em ser os spin-offs Para então O filme promover o jogo E o jogo promover o filme E eles aproveitaram então O final dos credits deste filme Para mostrar este taser Eu pensei que isto estava mais completo Há aqui muita coisa para analisar Mas ainda não nos diz praticamente nada Mas diz praticamente alguma coisa Como assim? Aaaaah Estou-as a linguagem Do caso dos youtubers Deus Isto pega-se pessoal Isto pega-se Bem... Como eu estava a dizer O eclipse Na civilização E mitologia Maia Digamos que Ou existir um eclipse lunar Ou Lunar ou solar Não é? Em que o dia Aliás é solar É solar Um eclipse solar Porque o dia transforma-se em noite Então Para que eram aquelas pirâmides elevadas? Porque os maias Que a maior A maior A maior A maior A maior A maior Previsão para o fim do mundo Foi através do calendário maia Que era Era baseada em eclipse E em efeitos astronómicos Digamos assim E o eclipse Era nada mais nada menos Um medo dos maias Porquê? O qual No espaço em que o dia se torna noite Eles tinham que subir Aquelas pirâmides enormes E dar Então Uma dávida Aos deuses Um sacrifício Aos deuses Para quê? Para Que os deuses Não enviassem A morte Através dos céus Porque o sol É fonte de vida A noite É misteriosa Digamos assim E então Shout off The Tomb Raider Tem muito a ver Com aquelas Aquelas histórias antigas Aqueles mitos Em que Através de um eclipse Solar Em que o dia se transformava Na noite Deixiam demónios A terra Para espalhar a morte E doenças E era nisso que O calendário maior Também se baseava Por isso que eles fizeram O calendário É nisso que eles acreditavam Que era o fim do mundo E basicamente Se calhar É o tema principal Deste Shadow Shadow of the Tomb Raider Este é um jogo Que sai então Dia 14 de Setembro de 2018 Temos o full reveal Na No mês de Abril Em que temos também Os Vingadores É pá Dois Para mim São dois Dois Momentos históricos Para este ano No que dizem A respeito de Entertainment Isto é um teaser De menos de 20 segundos E basicamente Não nos diz muito Não nos diz nada Mas Já pode dizer alguma coisa Eu estava a ver Estava além de fazer F5 No site oficial E PAM Sai o trailer Francês Depois sai o Do Reino Unido Sai o Espanhol Sai o Italiano Sai o Polaco Sai o Americano Pronto E depois temos então Um joguinho Na Twitch também Há uma live stream Baseada no filme Que também tem cenas Para o jogo Que é baseada em Emotions Vocês colocam lá Os Emotions E aquilo vai dando Cenas Acho que ganham com aquilo É tipo um Emotion Personalizado Mas nada de mais Este Tomb Raider Para mim está a criar Já grande hype Porque Já está a ser trabalhado Para todas As plataformas É pena Este jogo Bem adaptado Podia sair Na Switch Porque acho que a Switch Precisa de um jogo De aventura Como um Tomb Raider Não digo muito chato Porque é exclusivo Da Playstation Mas precisa de um jogo Deste género Para cativar Também os amantes De aventuras E agora Será que tem exclusividade Com alguém? Será que vai haver conteúdos Que não haverão Nas outras plataformas? Ou simplesmente A Crystal Dynamics E a Square Enix Estão-se a borrifar Já para exclusividade E lançam o jogo Que depois também Terá vários DLCs Não é? E basicamente É nisso que Tomb Raider se baseia também Foi então O trailer A reação ao trailer Ao Taser Trailer De Shadow of Tom Raider Espero que concordem Comigo em algumas coisas Se não concordaram Comentem aí Nos comentários Deixem o vosso feedback Deixem também Um likezinho Para apoiar este vídeo E não se esqueçam De partilhar com os vossos amigos E se gostar Se achaste o conteúdo interessante Não se esqueças também De darem uma subscrição E Perdão Ativar o sininho Que é muito importante Que é para receber uma notificação Quando eu estiver online Ou quando um novo conteúdo For publicado Publicado E para aí Igual fiquem com os seludos Fiquem com os seludos Pronto Vou encurá-los E já volto Netweb is off Beat it Beat it Beat it Obrigado.